Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP, muda as regras para acessar a sala VIP de graça. Tem umas regras agora, você vai saber comigo aqui. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos, a XP mudou as regras de acesso em sala VIP e eu vou ensinar vocês e também explicar agora como que funciona para você não pagar para entrar na sala VIP. Veja o que a XP diz agora para você poder usufruir e ter acesso grátis na sala VIP. Veja, logue no Visa Airport Companion como acesso que você criou para utilizar as salas VIP. Se ainda não tiver acesso, siga os mesmos passo a passo indicado para você saber como funciona no Visa Airport Companion com o código que você encontra na área de sala VIP no aplicativo da XP. É importante garantir que seu cartão esteja desbloqueado e com compras nos últimos 30 dias, além das faturas em dia. Acessar a área FastPass do Visa Airport Companion e seguir as orientações indicadas para o geral QR Code. Selecionar o terminal de acesso e incluir acompanhantes Silver. Apresentar o QR Code na entrada do Visa FastPass e o operador que estiver no local. Acesso exclusivo para o Visa Airport Companion. Veja bem, o acesso grátis à sala VIP vai se dar baseado na nova política. O cliente tem que ter feito compras no cartão, tem que ter a compra nos últimos 30 dias e ter também o cartão com pagamento em dia. Por quê? Porque agora, antigamente, você ficava devendo na XP. Você estava atrasado com a XP, você não fazia compra alguma e você entrava na sala VIP sem nenhum problema com a XP. Agora não, agora você gerou esse código, que eu vou explicar para vocês já já como funciona. Você vai gerar esse código, esse código te ativa, né? E caso você esteja atrasado, não ter feito compras, você pode ser barrado na sala VIP por causa de não estar dentro do enquadramento da nova política do cartão XP. E como que funciona o cadastramento, eu vou mostrar para vocês, então, passo a passo aqui também com essa matéria que nós temos aqui, tá? O novo benefício do cartão XP Infinity é parceria com o Dragon Pass, né? Inclui também salas W Prime Launch que aceitam o Dragon Pass, né? Bem, dá uma olhadinha nesse videozinho que nós estamos mostrando para vocês como que funciona, tá bom? Você observa que gerou esse código, ele mostra se tem 4 acessos ou 2 acessos, depende do seu plano, tá? Você clicou em benefícios, sala VIP, tá? E aí sim, você vai cadastrar e gerar o código, ativar o meu e gerar o código de acesso. Ele gera esse código que você está vendo aí no vídeo, tá? Ir para o Visa Airport Companion, tá? Você copiou o código de associação e copiou o código de inscrição. Pronto, você vai lá no Visa Airport Companion e vai digitar esses dados, tá certo? No app da XP, na aba cartão, toque em Vestback e ir para a central de benefícios. Vá até Tudo do seu cartão Visa, toque em Sala VIP e em seguida em Saiba Mais. Clique em Ativar meu acesso à Sala VIP. Confira os dados, toque em Gerar Código de Acesso. Confirme a ativação com sua senha. Copie o código que aparecerá em sua tela. Clique em Ir para o Visa Airport Companion. Bem, no aplicativo Visa Airport Companion, você está vendo aí as observações que vai pedir para você colocar, no caso, que é América Latina, o número do cartão, validade, código de segurança e coloca OK. Continuar. Em Continuar, ele vai pedir para você os 16 dígitos que você copiou lá no quanto você gerou o código e os 4 dígitos que você gerou. Pronto, seu cartão foi adicionado com sucesso no Visa Airport Companion. Se você já possui o cadastro, acesse o login no Visa Airport Companion com o seu e-mail e senha. Clique em Associação e, em seguida, Adicionar Associação. Insira os dados do seu cartão XP e o número de associação e o código de ativação que gerou no seu APB. Se você não possui o cadastro, clique em Entrar com o e-mail e senha na tela do Visa Airport Companion. Clique em Se Cadastrar. Insira os dados do cartão XP e o número de associação e o código de ativação no seu aplicativo. Pronto, já pode usar a Sala VIP FastPass. Bem, tá dando pra você ver como que funciona? Bem simples, fácil, né? Essas novas ferramentas aí da XP. Bem, com a mudança aí, tudo leva a crer que a XP vinha tendo vários problemas aí com os clientes inadimplentes, clientes que usavam o cartão a revelia, como se fosse ilimitado. Até aqui no canal eu já falei várias vezes pra vocês sobre esse assunto. Então, o que acontece? A XP, ela quer ter um controle maior dos clientes que têm acesso, né? A Sala VIP, porque agora com esse código que gera, gerou 4 acessos, eles têm o controle de quantos acessos você está usando. Como vocês sabem, o meu aí que eu tomo na tela do VIP tem 4 acessos pra acessar a Sala Dragon Pass, Visa Airport Companion, e cada adicional pode usar 4 acessos também, total de 7 pessoas, né? O titular mais 6, 28 acessos por ano pra usar a Sala VIP do Visa Airport Companion com XP Dragon Pass, tá? Então é a possibilidade que nós temos com o cartão XP. É muito simples cadastrar, igual mostrei pra vocês. No entanto, pra gerar esse código, vem tendo dificuldade a turma e o pessoal, mas o mais importante de você saber é que o cartão precisa ter compras pra não desativar, né? A possibilidade de você poder usufruir a Sala VIP. Portanto, eu aconselho sempre, todo mês, fazer uma comprinha aí de um café, pelo menos, por mês, pra você não ficar, na hora de usar, ser bloqueado, tá? Essas são as novas regras da XP para com os cartões Visa Infinite XP e o Visa Infinite XP One. O XP One são dois acessos, as regras pra cadastrar é a mesma, tanto pro titular quanto para os adicionais. O XP One, pra você ter ele, basta investir R$5.000,00 pra você conseguir esse cartão. Lógico, passa por análise de crédito, mas o legal é que ele te pontua até 1% de cashback. Se você gastar até R$1.499,99, não pontua nada. A partir de R$1.500 a R$2.999,99, ele pontua 0,5 e a partir de R$3.000,00, pontua 1% de cashback em todas as suas compras a partir desse valor. Com dois acessos cada à sala VIP do Dragon Pass. O XP com R$50.000,00, ele te dá quatro acessos à sala VIP, com seis adicionais grátis com quatro acessos cada também, porém ele pontua 1% em qualquer compra que você fizer, independente do valor. Então, a partir de R$32.000,00, eu quero fazer.